Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática de número 46. O assunto de hoje é relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. No ano, você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e uma régua também. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Observamos relações trigonométricas do triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Anotem aí, data de hoje, aula 46, relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vai um tempinho para vocês. Objetivos da aula de hoje Estabelecer relações trigonométricas no triângulo retângulo Utilizar relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução e elaboração de problemas. Lembrando, na aula anterior, nós partimos dessa figura aqui. Essa figura, ela é a partir de um triângulo equilátero. Então, nós tínhamos um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero corresponde à metade do lado multiplicado por raiz de 3. Então, essa altura representada por 2 raiz de 3, a metade que seria a base 2 e o lado do triângulo equilátero 40. Neste caso, nós temos três ângulos. O ângulo reto de 90 graus, devidamente identificado. O ângulo de 60 graus e o ângulo de 30. Como assim você pode afirmar isso? Não é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero não tem três ângulos de medidas iguais? Então, os ângulos desse triângulo é 60 graus. Como aqui coincide com a bissetriz, mediatriz e mediana, esse ângulo é 30 graus. Então, na aula anterior, a partir desse triângulo, nós constatamos que o valor da tangente de 60 corresponde à raiz de 3, o valor do seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, ou a metade de raiz de 3, e cosseno de 60 graus, meio. Nessa mesma imagem, fazendo a rotação, para não confundir, para ficar visualizar melhor quem seria o seu cateto oposto, quem seria o seu cateto adjacente e hipotenusa correspondente ao ângulo de 30 graus, então fiz essa rotação, nós obtivemos os seguintes valores para a tangente de 30 graus. raiz de 3 sobre 3, para seno de 30 graus, meio, para cosseno de 30 graus, metade de raiz de 3. Obtivemos, na figura abaixo, os valores correspondentes à tangente de 60 e de 30 graus na aula anterior. Mas a minha pergunta é, qual é a relação que nós temos entre tangente de 60 graus, o valor da tangente de 60 graus, esse coeficiente, e a tangente de 30 graus, a razão entre os coeficientes, um eu tenho a raiz de 3, e outro eu tenho a raiz de 3, dividido por 3. Então vamos retomar isso, que nós iniciamos na aula anterior. Então nós temos aqui, tangente de 60 graus, igual a raiz de 3 que nós obtivemos na aula anterior. Tangente de 30, mas o que seria a tangente de 30? Ela corresponderia ao inverso do valor da tangente de 60 graus. Então nós já tínhamos feito essa consideração na aula anterior. Então tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. Nesse caso, eu considerei aqui o meu alfa sendo 30 graus, esse daqui. Então ele é o inverso da tangente de 60 graus. Mas o que seria? Não seria 1 sobre raiz de 3? A tangente de 60 graus não é raiz de 3? Então no lugar de tangente de 60 graus, eu coloco o valor raiz de 3. Existe um consenso que quando nós temos radical no denominador, a gente racionaliza ele. Então para fazer essa racionalização, eu vou pegar raiz de 3, multiplicar por essa fração, tanto no numerador. Como eu estou multiplicando pela fração, então eu tenho que multiplicar pelo numerador e pelo denominador. O que obtemos aqui? Nós não temos uma raiz de 3? Então no meu numerador vai ser uma raiz de 3. Raiz de 3 que multiplica raiz de 3? Eu posso colocar em forma de potência, raiz de 3 ao quadrado, simplificar e eu tenho 3. Como também posso fazer? 3 que multiplica 3, 9. Dentro do mesmo radical eu tenho a raiz de 9, onde eu obtenho 3. Percebam que agora o radical não está no denominador. Ele agora está no numerador. Então esse valor é o mesmo que este, só está, não tem o radical no denominador. Então nós podemos sim afirmar que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O que consiste em raiz de 3 sobre 3? É o inverso de raiz de 3. Então a relação trigonométrica do triângulo retângulo que acabamos de ver é em qualquer triângulo retângulo os ângulos agudos são complementares. Então podemos afirmar que o valor obtido na constante da tangente do ângulo alfa é igual ao inverso do valor da constante da tangente do ângulo beta. Eu trouxe aqui para vocês também os valores que a gente obteve na aula anterior. Nós obtivemos senos de 60 graus dessa mesma imagem a partir do triângulo equilátero. Nós calculamos, conseguimos a constante raiz de 3 dividido por 2 ou metade de raiz de 3. E para a cossena de 60 graus a gente obteve o valor de 1.5. E para a seno de 30 a gente obteve 1.5 e para a cossena de 30 graus a gente obteve metade de raiz de 3. Jogo rápido. Que relação trigonométrica podemos observar entre os dois valores encontrados? Vai um tempinho aí para vocês. E então vamos lá. 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 Vem junto comigo. Aqui não é meio? Aqui não tem meio? Só que observem que aqui é o cosseno de 60 e aqui é o seno de 30. Aham, então aí eu já posso estabelecer uma relação? E aqui? Eu tenho metade de raiz de 3 e aqui metade de raiz de 3. Então, porém, porém, aqui é o seno de 60 graus e aqui é o cosseno de 30 graus. Então, significa que seno de 60 graus é o mesmo valor de poceno de 30 graus? Sim. E por quê? Porque eles são ângulos de 30 graus, 30 graus aqui mais 60 graus, obtemos 90. Então, a gente pode sim afirmar, então, a gente pode afirmar com toda certeza, que é em qualquer triângulo retângulo, os ângulos agudos são complementares. A partir daí, então, podemos afirmar que o valor obtido na constante do seno do ângulo alfa é igual ao valor da constante do cosseno do ângulo beta. Mas, a ser recíproa também é verdadeira. Então, o valor obtido na constante do seno de beta é igual ao valor da constante do cosseno de alfa. Proposta 1. Com régua e transferidor, Ana construiu um triângulo retângulo, no qual um dos ângulos tem 40 graus e escolheu 5 centímetros para a medida da hipotenusa. Mediu os dois catetos e obteve os valores aproximados, 3 inteiros de 2 décimos e 3 inteiros de 8 décimos do centímetro. Em seguida, efetuou alguns cálculos e obteve os valores de seno de 40 graus, seno, cosseno e tangente de 40 graus. Antes da gente tentar resolver isso, vamos observar essa construção que a Ana fez. Eu achei muito interessante a construção que ela fez e eu resolvi trazer ela para vocês aqui. Eu trouxe para vocês, então, essa construção que a Ana fez. Então, eu utilizei a régua para fazer uma reta de apoio. Nessa reta de apoio, eu identifiquei um ponto. Essa seria uma semirreta, né? Essa semirreta a partir do ponto identificado. A partir desse ponto identificado na reta, eu posicionei para que iniciasse exatamente 0 graus. Eu usei como instrumento transferidor como a Ana utilizou, identifiquei 40 graus, fiz a marca. Uma marca exatamente onde estava 40 graus. Desse ponto inicial, a gente traça outra semirreta. Por quê? Porque eu quero construir um ângulo. O ângulo, ele é construído a partir de duas semirretas. E eu quero o ângulo interno de 40 graus. Então, agora, identificando essa abertura interna de 40 graus. Aí, a Ana utilizou 5 centímetros de hipotenusa. Aqui, eu trouxe uma régua, tá? Só que é uma régua própria para construção, então, ela não tem volume. Ela é muito fininha, então, eu posso usar com o compasso para pegar a abertura na própria régua. Eu não aconselho com outras réguas, tá? Utilizei a medida 5 da Ana, posicionei no ponto central e demarquei a medida 5 centímetros, que corresponde à hipotenusa que a Ana utilizou. A partir daí, eu uso o transferidor e pontos equidistantes, a minha reta base, então, equidistante à minha direita e à minha esquerda. Com que intenção? Para construir o ângulo de 90 graus, a perpendicular. Porque a hora que eu traço a perpendicular, em relação à reta inicial, eu tô traçando um ângulo de 90 graus. Por quê? O ângulo de 90 graus, ele é oposto à hipotenusa. Então, eu tô garantindo meu triângulo retângulo. Então, temos lá, hipotenusa 5, o ângulo de 40 graus e ela mediu. Observem ali que eu tô medindo os catetos que eu obtive. 3 inteiros e 8 décimos. Eu obtive o mesmo valor da Ana. E o mesmo eu fiz no outro cateto. Observem lá. 3 inteiros e 2 décimos. E fiz as marcações dos catetos. Então, essa foi a construção da Ana. Muito interessante. Então, agora, nesse momento, use os procedimentos desenvolvidos por Ana. Efetue os cálculos e determine os valores aproximados. Do seno, cosseno e tangente de 40 graus. Mas, antes de eu dar esse tempinho pra vocês, vamos lembrar dessas relações trigonométricas. Trigonométricas do triângulo retângulo. Então, vocês querem calcular tangente de 40 graus. Mas, como que eu calculo tangente de 40 graus? E como que eu calculo seno e cosseno de 40 graus? A relação trigonométrica é a mesma. Então, pra tangente, eu preciso do cateto oposto ao 40 graus. Nesse caso, eu identifiquei aqui como alfa. Quem é o cateto oposto a 40 graus? 3 inteiros e 2 décimos. Dividido pelo cateto adjacente. É aquele que forma, neste caso, o ângulo de 40 graus. 3 inteiros e 8 décimos. Ah, como que é 40 graus? A gente não fez na construção? Não é 40 graus? Então, eu posso assumir que esse meu alfa é 40 graus. Pra seno. Seno. Pra calcular o seno desse 40 graus. Eu vou precisar do cateto oposto, dividido pelo valor da hipotenusa. Pra calcular o cosseno de 40 graus, eu vou precisar do cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, vai um tempinho pra vocês, calculem os valores, calculem essas razões, e cheguem à medida da tangente, do seno e do cosseno de 40 graus. Vai um tempinho pra vocês. Tchau, 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 tchau. 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 e milésimo, certo? Então, aqui, não era três inteiros? Então, eu tenho aqui, três inteiros e dois décimos. Aqui eu não tinha cinco, que é cinco inteiros? Cinco. Então, aqui, observem, que eu vou completar na mesma posição, mesmo valor posicional. Então, eu estou dividindo 32 centésimos por 50 centésimos. Quantas vezes o número de 50 cabe no 32? Vou pôr aqui em vermelho, que eu fiz, completei até a posição dos décimos. Quantas vezes o 50 cabe no 32? Não cabe, professor. Então, tá. Então, significa que o resultado é zero? Não, é zero inteiros. Viu? Agora, eu vou trabalhar, não com 32 décimos, eu vou trabalhar com 320 centésimos. Eu completo de acordo com o valor posicional. Então, quantas vezes 50 cabe em 320? Então, eu tenho lá, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Então, quantos grupos de 50 você necessitou para ter 300? Seis grupos. Então, seis. Eu tenho 300. Sobra quantos? Sobra quantos? Sobra 20 centésimos. A partir daí, vou continuar dividindo. Só que agora você não vai dividir 20 centésimos. Você vai dividir 200 milésimos. Aí, quantas vezes 50 cabe nos 200? Está aqui, olha o grupo. Cabe quatro grupos. Então, eu tenho... Neste caso, a gente está trabalhando com valores aproximados, certo? Só que este caso deu um valor exato. Então, três inteiros e dois décimos, dividido por cinco, eu tenho um número racional 64 centésimos. Voltando lá na tela. Então, o que obtivemos ali no cálculo? 64 centésimos. E obtivemos um número racional. Porém, aqui eu não usei um símbolo de igual. Observem que eu utilizei e mantive aproximado. E por quê? Porque o enunciado falou que na construção da ANA, ela obteve valores aproximados. Não foram precisos. Então, aproximados de três inteiros e oito décimos, três inteiros e dois décimos. Então, mantive o símbolo aproximado. Para fazer a seguinte divisão, eu também faria da mesma forma que aqui. Então, eu trabalharia com o quê? Trinta e oito décimos, dividido por cinquenta décimos, completando o valor posicional na tabela. Aí, a gente obtém o quê desse valor? Setenta e seis. Zero, corrigindo, zero vírgula setenta e seis. Então, valores que nós obtivemos. Para a tangente, seno e cosseno de quarenta graus. Zero vírgula oitenta e quatro, zero vírgula sessenta e quatro, zero vírgula setenta e seis. Valores aproximados. Concluindo a atividade. Então, esses são os valores correspondentes à tangente, seno e cosseno de quarenta graus. A partir daqui, eu trago a seguinte proposta para vocês. Jogo rápido. Usando o fato que o ângulo beta é complementar ao ângulo alfa, no triângulo retângulo, quais seriam os valores da tangente, do seno e do cosseno de beta? Vai um tempinho aí para vocês. Tchau. 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 Eu espero que vocês tenham lembrado o seguinte. Eles são ângulos complementares, correto? Então, se são ângulos complementares, o meu ângulo alfa é quarenta, então, para chegar em noventa, meu ângulo beta é cinquenta. O que nós tínhamos? Que a tangente de um dos ângulos é igual ao inverso do ângulo complementar. Então, para obter a tangente de cinquenta graus, a gente precisa fazer o inverso da tangente de quarenta. Ué, mas de onde eu vou tirar esse valor? Na tela anterior, olha lá a tela anterior, nós tínhamos obtido. Então, nós vamos pegar esse valor e calcular o inverso dele. Então, temos aqui. O inverso é um dividido por zero vírgula oitenta e quatro. Me acompanhem na tela. Então, eu tenho um, que é um inteiro, então, eu venho aqui, um inteiro. E tenho zero inteiros e oitenta e quatro centésimos. Não é isso? Só que agora eu não quero na unidade. Eu quero que eles tenham o mesmo valor posicional. Então, é completo com zero até a posição do centésimo. Então, o que eu vou dividir? Eu vou dividir cem centésimos por oitenta e quatro centésimos. Quantas vezes o oitenta e quatro cabe no centro? Uma vez. A diferença. Então, eu vou fazer uma troca. Eu vou trocar uma centena por dez dezenas. Uma dezena por dez unidades. A diferença. Quatro para chegar em dez é seis. Oito para chegar em nove é um. Então, para continuar a dividir, a gente estava dividindo até essa posição, certo? Depois do centésimo, eu tenho a posição no milésimo. Então, o que eu vou acrescentar agora, que esse zero, significa que eu estou dividindo. Cento e sessenta milésimos. Como eu tive que acrescentar esse zero no valor posicional, eu começo a dividir menor que o inteiro. Então, eu vou acrescentar a vírus. Então, até o momento que sobrou dezesseis, eu tinha uma, um inteiro. Quantas vezes oitenta e quatro cabe no sessenta? Cento e sessenta. Então, dois grupos de oitenta e quatro, eu tenho cento e sessenta e oito. Não ultrapassou? Então, não posso usar dois grupos. Então, eu vou manter um grupo. Então, a diferença, eu tenho cento e sessenta milésimos e vou fazer a diferença com oitenta e quatro milésimos. O que eu obtenho? Vou fazer uma troca aqui. Então, eu vou trocar uma centena por dez dezenas e uma dezena por dez unidades. Quatro para chegar em dez, eu tenho seis. Oito para chegar em quinze, oito. Nove, dez. Então, eu vou ter cinco, seis, sete. Sete. Para continuar a dividir, eu vou fazer a mesma ideia do valor posicional. Vou completar com o algarismo zero. E vou continuar a divisão. Mas, observem aqui que os valores, o valor está bem alto. Então, eu vou fazer, não é tentativa de agrupamento dessa forma. Eu vou agrupar de outra forma. Então, vamos tentar com o seis. Seis grupos de quatro, dá vinte e quatro. Seis grupos de oito, seis vezes seis é trinta e seis. Seis vezes sete é quarenta e dois. Então, seis vezes oito, quarenta e oito. Mais dois, cinquenta. Se aproximou. Mas, ainda não é suficiente. Eu posso tentar com oito. Será que vai dar muito? Vamos lá. Tentar com oito. Oito vezes quatro. Oito vezes quatro é trinta e dois. Oito vezes oito, sessenta e quatro. Mais três, quatro, cinco, seis, sete. Sessenta e sete. Com nove. Nove vezes quatro, trinta e seis. Nove vezes oito, setenta e dois. Mais três, setenta e cinco. Então, o valor que eu vou precisar é o nove. Sete cento e cinquenta e seis. E a diferença com sessenta, aqui observe o seguinte, que eu não vou fazer troca. Que alguns falam emprestar. Então, neste caso aqui, essa subtração, eu vou contar quanto que falta de cinquenta e seis para sessenta. Que falta quatro. Continuaria a dividir? Sim. Porém, nós vamos parar na segunda casa decimal. E vamos voltar lá na tela, onde eu vou usar o símbolo aproximado. Então, nós temos que o valor da tangente de cinquenta graus é aproximadamente um vírgula dezenove. E os outros valores? Lembram que eu falei anteriormente que seria o inverso? Inverso não. Seria o valor contrário em relação ao ângulo complementar. Então, seno de quarenta graus não era zero vírgula sessenta e quatro? Então, esse valor vai ser o valor do cosseno de cinquenta graus. Então, lá nós temos o valor de zero vírgula sessenta e quatro no cosseno de cinquenta graus. E o mesmo ocorreu com o anterior. Então, lá era o cosseno de quarenta graus, que passou a ser o seno de cinquenta graus. Proposta dois. No triângulo abaixo, a constante obtida na razão altura pelo percurso é de cinco trezeavos. E a razão do percurso pelo afastamento é doze trezeavos. Qual é o valor da constante do índice de subida, altura, verso o afastamento, do triângulo abaixo? O que nós temos aqui? Que o índice de subida já foi dado, que é a altura dividido por afastamento, retomando a aula anterior. Que é o valor da constante da tangente de esse ângulo. Daqui nós temos o quê? Que a altura corresponde a dezesseis. Afastamento não temos. E também não temos, nesse caso, a tangente de alfa. Então, como não tem como calcular com duas incógnitas aqui, essa proporção, vamos encontrar o valor da tangente de alfa. Então, neste caso, eu trago para vocês aquele mesmo índice de subida, altura dividido por afastamento. Mas foi nos dado algumas informações no enunciado. Que a altura dividida pelo percurso corresponde a cinco trezeavos. E o afastamento dividido pelo percurso, doze trezeavos. Observem os termos que eu tenho aqui. Altura, afastamento. Olhem aqui o que eu destaquei. Altura e afastamento. Mas quanto mede a altura? Neste caso, ela não corresponde a cinco. E quanto mede o afastamento? Não corresponde a doze. Então, retornando lá em cima. Quanto mede o índice de subida? Cinco sobre dozeavos. Muito interessante, não? Proposta três. No triângulo abaixo, a constante obtida na razão da altura pelo percurso é de 0,384. E a razão do percurso pelo afastamento é de 0,923. Qual é o valor do índice da subida? Mas observem que é o mesmo propósito anterior. Porém, agora eu não tenho forma fracionária. Eu tenho forma decimal. Essa é a questão. Como calcular a tangente de alfa em função dos valores do seno e do cosseno de alfa quando apresentados de forma decimal? Lá na anterior, quando estava apresentada na forma fracionária, bastou identificar quem era a altura na forma fracionária, quem era o afastamento na forma fracionária e substituir. Mas eu não tenho nesse caso. Nesse caso, eu tenho uma constante decimal. Então, qual seria a solução? Eu trago para vocês assim o seguinte. O índice de subida não é a altura dividida por afastamento? E a gente não tem que relacionar com o seno e com o cosseno? Ah, mas por que tem que relacionar com o seno e com o cosseno? Se você observar no slide anterior, foi isso que nós fizemos. Nós relacionamos com o seno e com o cosseno. Então, na decimal, nós também vamos buscar uma relação. Não é criar. Nós vamos buscar essa relação. Então, partindo daqui. Para não alterar a altura dividida por afastamento, eu posso operar com operações que não alterem. Então, neste caso, eu escolhi multiplicar por 1. Por quê? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu multiplico por 1, eu mantenho a altura dividida por afastamento. Mas a gente não quer fazer a relação com seno e cosseno? Seno e cosseno, aparece a palavra percurso, não aparece? Então, eu vou substituir esse 1 por percurso, dividido por percurso. Como assim? Quando você tem um número dividido por ele mesmo, qual é o valor da constante? 1. Então, é isso que eu vou fazer. Por que eu usei percurso? Porque tanto no seno e no cosseno, aparece percurso. E aqui a gente está com índice subida e não aparece percurso. Então, eu manipulei matematicamente, não alterando a igualdade. Pode fazer isso, se você não alterar a igualdade, usar operações e relações verdadeiras, né? Que se mantenham, ok. Então, continuando. Nessa trajetória, eu já fiz um recurso que se chama comutativa. A multiplicação, aqui não é multiplicação, eu não tenho esse fator e esse fator. Então, eu posso fazer troca. Então, eu comutei alguns termos aqui. Observem que a hora que eu peguei esse percurso aqui, estava aqui no denominador e passei para esse. Eu já tive uma relação. Qual é a relação altura dividido por percurso? Seno, né? Se você pensou isso, ok. Fazendo também, ao fazer essa comutativa, o que nós obtivemos aqui? Percurso dividido por afastamento. Para quem não percebeu a comutativa, eu fiz a comutativa aqui, nos denominadores. Ah, mas eu já tinha um... Eu lembro de você falar alguma coisa, percurso, afastamento, mas não era o contrário, professora? Não era afastamento dividido por percurso? Exatamente. Na verdade, não era o contrário. Era o inverso. Então, se aqui é o seno, e aqui é o inverso de quem? Do cosseno. Então, nós temos uma relação trigonométrica. Que o seno de alfa multiplicado pelo inverso de cosseno de alfa, nós temos o quê? A altura sobre afastamento. Há uma outra maneira, utilizando a matemática de forma que não altere a igualdade. A outra maneira que eu fiz é o seguinte, em vez de multiplicar, eu uso a operação inversa da multiplicação. Operação inversa, multiplicação, divisão. Eu não tinha esse fator, altura dividido por percurso, então, na parte superior, eu continuo com a altura dividido por percurso. O meu segundo fator não era percurso dividido por afastamento, mas como eu estou dividindo, fiz a operação inversa, eu vou ter que inverter a segunda fração. Invertendo a segunda fração, eu tenho afastamento dividido por percurso, onde eu visualizo melhor cosseno. Então, no numerador eu tenho seno, no denominador eu tenho cosseno. Então, eu posso representar dessa forma, seno de alfa dividido por cosseno de alfa. O que esses dois valores representam? Representam o índice de subida, que neste caso, índice de subida, a gente já iniciou na aula anterior, a representação da tangente do ângulo. Então, conseguimos mais uma relação trigonométrica. A partir daqui, qual é o valor da constante do índice de subida, altura, versus? Versus não. A altura dividido por afastamento do triângulo apresentado. Então, nós vamos pegar esta medida, dividir por esta medida. O que nós temos? Desses dois valores divididos, aproximadamente, 0,416. O que vimos hoje? Analisamos relações entre seno, o cosseno, e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. Aplicamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo na resolução de problemas. Até a próxima aula.